Cada vez mais o número de crianças diagnosticadas com autismo cresce. Hoje nós temos uma para cada 36 pessoas oficialmente com o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então é muito importante que a gente fique atento a sinais de autismo, sinais do espectro em bebês, para que a gente possa intervir o quanto antes, o mais rápido possível, para estimular esse cérebro para que ele tenha o menor prejuízo possível. Os bebês emitem sinais muito sutis de atrasos no desenvolvimento ou de autismo, porque eles são muito pequenininhos e tudo o que eles fazem é muito, ainda muito simples, muito complexo da gente comparar ou analisar. E geralmente nessa fase que os nossos filhos são bebês, as mães estão exaustas, estão muito cansadas porque não estão dormindo direito, porque estão amamentando e isso é extremamente cansativo, estão voltando para o mercado de trabalho, sendo obrigadas a voltar para o trabalho, depois de ali uma licença maternidade péssima e muito curta que nós temos aqui no nosso país, infelizmente, de quatro a seis meses no máximo, o que mal dá para cuidar minimamente dos nossos filhos, depois a gente já precisa deixar com alguém durante o dia todo, enquanto em países desenvolvidos essa licença maternidade é de um, dois anos. Então geralmente as mães que planejaram um monte de coisa durante a gravidez, que planejaram o bercinho, o quarto, planejaram brinquedinhos, planejaram livrinhos, planejaram fazer uma série de coisas com as crianças, mal conseguiram ainda se organizar, porque é muito puxada essa rotina de um recém-nascido. Quem tem filhos sabe do que eu estou falando. Muito bem, então com tudo isso acontecendo, às vezes fica difícil de perceber alguns sinais de autismo que já aparecem quando as crianças são muito pequenas, principalmente quando esse contato, esse vínculo da mãe com o bebê precisa ser interrompido para a volta ao mercado de trabalho. Então quais são esses sinais? O que a gente precisa observar principalmente? Principalmente, quando a criança tem seis meses de idade, ela já tem uma boa interação. O que é uma boa interação? Ela já sorri, ela já faz troca de turnos com os cuidadores, que seria já a troca de balbucios. Quando um cuidador se aproxima e conversa com ela, ela já tem um bom contato visual, já sorri, e faz emissão de sonzinhos quando o cuidador para de falar. Então o cuidador fala com ela, ela repete tentando imitar junto com o contato visual e muitas vezes junto com movimentos motores. essa tríade de comportamentos. Motor com contato visual e com balbucios. Quando ela para, o cuidador continua. Ah, você está falando o que você quer, mamar, você está com fome. Entendi. Então a mamãe vai fazer seu TT, vamos preparar aqui, a mamãe vai pegar. Quando a mamãe para, ela começa a vocalizar e muitas vezes em entonações parecidas e similares, já numa tentativa de imitação desse cuidador. Esse é um marco bem característico e a criança precisa fazer com no máximo seis meses já esse retorno. O contato visual aparece bem antes. O sorriso social precisa aparecer com essa idade. E daí para frente, quando chega nos nove meses, essa criança já faz o que nós chamamos de alcance dirigido para escolher. Então quando a mãe mostra dois itens, ela já tenta pegar ou mostrar, direcionar a mãozinha no que ela quer. Com dez meses, no máximo um ano, ela já começa a apontar para o que ela quer. E aponta junto com olhar, contato visual, junto com algum tipo de balbucio, de verbalização, já indicando um início de comportamento verbal, de linguagem. Mesmo que ela ainda não consiga articular as palavras, ela já faz sons. Então ela já faz... Dá! Com um ano de idade, ela precisa falar pelo menos seis palavrinhas com função de comunicação. Mesmo que ela ainda fale errado, mas ela precisa ter seis palavrinhas no repertório dela de não, por exemplo. Desde os nove meses, a criança já começa a aprender a responder o não. Não! Não! Ou faz só com a cabecinha, mas já responde para quando ela não quer algo, substituindo essa forma de comunicação pelo choro. Então ela deixa de chorar, deixa de ignorar o cuidador, quando o cuidador mostra, apresenta e interage com ela, para uma forma já de comunicação um pouquinho mais elaborada, que é mostrar com a cabeça, que é verbalizar algo, ou que é apontar, então, para o que ela quer. Um outro ponto importante que acontece também com, no máximo, um ano de idade, é começar a responder socialmente a alguns estímulos. Como, por exemplo, quando o cuidador faz interações e gracinhas com ela de piscar, a criança já corresponde piscando. Quando o cuidador dá tchau, e a criança precisa corresponder ao tchau, mandar beijo. Então já começa a troca social, já começa a interagir, imitar, e isso é bastante importante também nessa idade. Uma outra coisa que acontece com bebês até um ano de idade, é compartilhar objetos. Então o bebê começa a se interessar pelo que a mãe está mexendo, ou o cuidador está mexendo, e olha para o cuidador, para ver a reação dele. Ele não tenta simplesmente só se interessou, pegou. Não. Ele se interessou, e ele olha para o objeto, e olha para a reação da mãe. A mesma coisa acontece quando ele vê, ou está brincando com alguma coisa legal. Ele mexe, faz barulho, e ele busca o cuidador com o olhar, para compartilhar, para ver se esse cuidador está olhando, para compartilhar com esse cuidador, olha que legal, que interessante esse que eu estou fazendo. Então isso também é importante para uma boa socialização, que é a atenção compartilhada. Essa busca pelo olhar do cuidador acontece também na hora da alimentação. Na hora que está mamando, busca o olhar. Na hora que está, mesmo que seja uma mamadeira, busca o olhar. E na intenção de entender do cuidador, se o cuidador está olhando para ele, se o cuidador está entendendo o que ele está sentindo. Os primeiros sinais de atrasos do desenvolvimento e de transtorno do espectro autista em bebês são atrasos sensoriais e motores. Então são crianças que, por exemplo, podem apresentar muita dificuldade com algumas questões sensoriais que eles não gostam de alguma coisa, de algum toque, de alguma textura. Ou também apresentarem atrasos nos marcadores do desenvolvimento, de engatinhar, de andar, de ficar em pé com apoio. Se tiver qualquer atraso e essas etapas do desenvolvimento, que são várias, nós podemos encontrar na carteirinha da criança. Na carteira que a gente coloca ali as vacinas da criança, ali tem todos os marcadores do desenvolvimento que vocês podem consultar. E se tiver algum atraso que você veja ali que não atendeu até os cinco meses, seis meses, nove meses, busca um profissional. Porque a gente fica esperando assim com uma desculpa na nossa cabeça. Ah, cada criança tem seu tempo. Ah, é normal. O filho da vizinha também não fez esse desenvolvimento até X idade, depois aconteceu uma maturidade. Não espera. Faz uma avaliação. Faz uma investigação. Por quê? Tem especialistas em desenvolvimento infantil, tem pediatras do desenvolvimento, tem psicólogos especialistas em bebês, em comportamentos de bebês, que pode nos dizer é isolado esse sintoma? Ou é um sintoma que também tem um pouquinho de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa? Porque se tiver, e a gente começar uma reabilitação com um bebê, estimulações que vão ajudar no desenvolvimento desse bebê, é muito mais fácil, muito mais rápido enquanto a criança é menor para a gente conseguir bons resultados. E os pais não são especialistas em desenvolvimento infantil. E uma coisa que meu analista sempre fala para mim, Maíra, você é especialista em desenvolvimento infantil, mas você não é especialista no desenvolvimento do seu filho. Você precisa que alguém dê fora, olhe ele. Não fique com essa responsabilidade para você. E eu tento, então, seguir a risca. De fato, fiz uma série de intervenções. Teve atrasos, motores, a gente fez fisioterapia, fez T.O., fez um monte de coisa. Por quê? É melhor a gente corrigir, prevenir, do que depois ficar esperando e ter que remediar uma acumulação de atrasos, que daí já está muito prejudicial para o desenvolvimento dos pequenos. Contem comigo, escrevam aqui embaixo o que mais vocês querem que eu fale sobre isso. Dá um joinha e se inscreve no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.